A abelha afro grande, as abelhas, as aves, elas estão presentes nos ambientes todos, né? A abelha africanizada, mas ela não poliniza, ela não alcança as anteras, nem se estuda. Aí também não vai alcançar aqui, agora é só comendo, distraída, tomando néctar, enquanto isso, levando o colo para o estímulo da afro. E essa é uma planta totalmente dependente desse vetor da polinização cruzada. Senão, não tem maracujá, não tem nada. Então, a perda de polinizadores, ela está sendo uma preocupação muito grande. Então, existem várias estimativas no mundo para saber, poxa, o que é que acontece se eu perder 100% dos polinizadores? O que é que acontece se eu perder 50% dos polinizadores? Então, se a gente tem um declínio de 100% dos serviços, hoje fornecidos pelos polinizadores, a gente teria uma redução na produção de alimentos que oscilaria no mundo em termos de 5% a 8%, que a gente já viu que isso é responsável. E especificamente para determinados segmentos produtivos, a gente tem perdas mais altas. Então, produção de frutos cairia em torno de 22%. Então, 22% menos frutos vegetais, amêndoas e sementes, que incluem oleaginosas e tudo mais. Então, são perdas muito elevadas. E também teríamos menor variedade nutricional. Então, as pessoas seriam obrigadas a mudar sua dieta mesmo. E não por gosto, mas porque faltaria muitos dos elementos da dieta e, consequentemente, faltaria nutrientes essenciais. Um deles que foi estudado foi a vitamina A. Vitamina A e o folato. Se eu perder esses dois micronutrientes, por exemplo, a gente tem dois cenários. Um de perda de 50% dos polinizadores. Então, a gente teria 700 mil novas mortes. Esse foi um estudo recente, publicado em 2015. Está cortando. E uma perda da capacidade de vida, redução da longevidade de 13,2 milhões. Se some 100%, é um alarme. A mortalidade anual, por doenças crônicas, ou derivadas da deficiência nutricional, seria em 1 milhão e 42 milhões de pessoas. Muita gente iria morrer por falta de acesso mesmo. Por falta de disponibilidade de nutrientes. E a perda de capacidade de vida em 27 milhões. Veja que os índices de aumento variam entre 2%, 2,7% para a mortalidade, e 1,1%. Mas isso é pouco quando a gente fala de vidas humanas. Não é muito, né gente? É muita gente. Então, a perda dos polinizadores geraria também... Aqueles que não vão morrer, vão ampliar seu quadro de deficiência nutricional. Aqueles que tinham acesso, passam a ter deficiência. E quem já tinha deficiência, tem seu quadro ampliado. Então, os novos casos de deficiência, em folado e em vitamina A, seriam alarmantes. Atingindo milhões de pessoas também no mundo. E olha que hoje a gente não se preocupa muito com vitamina A, né? Mas, a gente pode passar a se preocupar. Então, como alcançar melhores níveis de polinização e não perder polinizadores? A gente tem que mudar o nosso jeito de fazer. Não é deixar de fazer tudo. Nem tudo a gente vai poder deixar de fazer. Mas, precisa fazer de um jeito diferente. Pensando em cultivos que permitam, sejam áreas também de hábitat. Nós vimos atrás. Para que as interações do ecossistema se mantenham. Ou, pelo menos, uma boa parte dela, né? Uma parte necessária. Reduzir o risco gerado nessa biodiversidade pelo uso de agrotóxicos. São agentes químicos que têm um potencial de mortalidade muito grande. E muitos insetos não foram enxudados, inclusive as abelhas. Elas são afetadas, sim, por esses componentes químicos. Aliás, a biodiversidade quase indiscriminadamente, né? Criar, tornar os ambientes agrícolas, as suas áreas de entorno, como que um mosaico. Criar hábitats próximos. Um bicho, por exemplo, mesmo um inseto como uma abelha, ele precisa voar. Ele precisa estabelecer novas áreas de forragem, né? Buscar o recurso, aliás. Ele precisa descansar. Precisa se estabelecer com as nossas populações, né? Precisamos ter vários hábitats, lembram? Então, temos muitas espécies de abelhas no Brasil, por exemplo. Muitas famílias de abelhas nativas que podem ser trabalhadas. Algumas são desconhecidas da população e, muitas vezes, dos pesquisadores. Precisamos aumentar o nosso conhecimento sobre as abelhas nativas, sobre a biodiversidade, de uma forma geral. A gente precisa também, na medida que a gente as conhece, aprender a criar elas. Aprender a reduzir as perdas de populações, das que já estão em risco. E a gente precisa ampliar a capacidade da gente de manejar e interferir de uma forma positiva. Tudo isso, tudo isso que não é simples. Então, por que conservar a biodiversidade é importante? Alguém já sabe dizer? Qual o interesse que nós temos nisso? Porque, ó, quando a gente não faz por altruísmo, né? Que é aquela ação desinteressada, a gente faz por algum interesse. Estabelecemos os nossos interesses. A gente tem interesse na biodiversidade? A gente tem interesse na polinização? Vamos pensar como um animal qualquer. A gente precisa comer, né? Mas não precisa comer só hoje. A gente precisa comer outros dias. Então, a biodiversidade é essencial para a segurança alimentar e para a nutrição humana. Com a perda, os ecossistemas perdem o potencial de se adaptar a novos desafios, né? Como o crescimento das populações e as mudanças climáticas. Então, o conhecimento das espécies é vital para entender esses processos ecológicos e de evolução também, né? Porque as espécies estão lá e tentar garantir a sobrevivência dessa diversidade, que são também a nossa sobrevivência. Então, muitos seres vivos nascem, são gerados, crescem, morrem e a gente não conhece. E isso pode ter um impacto muito grande na nossa vida. Obrigada, gente. Aplausos 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 Mas assim, você conseguiu. Você vai apresentar em algum lugar especial, pesado? Para estudantes no ensino fundamental. Não, médio. Médio, médio. Médio. Então, estando de segundo grau, né? Seria valente. É, um pouco mais. Segundo médio. Segundo médio. É, bom, então, vou começar. Bom, a primeira coisa, eu acho que é o tempo. A gente ficou com mais ou menos uma hora e eu acho muito extenso. Ah, então teria que diminuir. Eu até já tenho algumas ideias de como diminuir. Ok. Porque, de repente, pode fazer uma memória e deixar algumas coisas para se discutir depois. E não só o que está falando. Eu não fui formada sobre o tempo. É, na verdade. Aí também... Não, não é isso. Mas assim, pelo próprio, é uma característica que eu acho que não só para eles, né? Porque todo mundo tem um tempo que estava. A parte da biodiversidade, eu acho que a doar, Tati, eu acho que poderia realmente não ter necessidade. Já sabe. É, já sabe. Ok. Ótimo. Eu fiquei. A parte de ecologia, o conteúdo de ecologia, lá no Rio, foi lá no primeiro ano. Então, muitos já vão saber, assim. Muita coisa de ecologia. E mexer, tá. Não, não sabe. Não, não sabe. Não, não é com certeza. Mas assim, eu acho que quando tu falar, relembro, eu acho, né? Mas aí... Mas, Tati, eu acho que não precisaria. Biodiversidade, eu acho legal tu falar, só que diminuir bastante, assim. Eu acho que ficou... Bastante. Eu acho que ficou mais ou menos vítico quando tu falava de biodiversidade. Eu acho que poderia diminuir. Diminuir onde? Não sei. Teria que passar. É, já põe a porção, mas não sei lá. É, não, não há. Mas a parte da biodiversidade, eu acho que sim, explicar o que que é. Falar aquela coisa que tem a biodiversidade genética, de espécie. Mas, eu acho que mais isso, sim. Não falar dos ecossistemas. Mas a gente pode passar um slide de novo. Ah, eu também posso mandar pra vocês os slides. Isso, é. E aí você faz comentários mais pontuais. Certo. Dessas retiradas. Isso, pode ser. Certo. A parte da genética, só assim, pra ter aquele cuidadozinho, pra não ficar muito determinista. Genético, assim. Tudo é genético. Na parte da biodiversidade. Eu acho que a parte da coisa alimentar, eu acho que ficou bem legal. Eu gostei bastante. Só assim, eles gostam muito de exemplos. Então, se tu puder trazer exemplos, né? Tu trouxe do morango, do maracujá. Eu acho que eu acho que sempre é válido. Sim, entendo. E aí tu trouxe mesmo, assim. Quais seriam os aspectos que estão, de polinizadores que estão diminuindo, que estão acontecendo algum problema? E aí tu falou do próprio do maracujá, o quanto mais exemplo, o melhor, assim. E da própria, do conceito de ecossistema, poderia também trazer algum exemplo. A gralha azul pone o pinhão, né, da araucária, e se a gralha azul pone, não tem, não faz a, mostrar que é a interação dos ecossistemas. Então, se puder sempre trazer exemplos, eu acho que é muito claro, assim, de todas as coisas. Sim, de exemplo... Exemplos de tudo, sim. Mas, assim, eu trouxe da rexiga, só que com planta. É, não, mas então, com planta. Mas, quando tu puder, aonde eu puder trazer exemplos, lógico, pode trazer. E aí, vai ficar grande novo. Não, mas, assim, em vez de falar os conceitos, traz um exemplo, entendeu? Em vez de ficar falando várias coisas sobre o que é o ecossistema, traz um exemplo do que é a interação de ecossistemas. Não, com certeza. E, assim, na pouca experiência que eu tive, e até com meus alunos de graduação, eles têm muita dificuldade de perceber o ecossistema com dinamismo. Sim. E aí, quando eu mostrei o slide dos processos, dá pra mostrar que aquilo tudo ali é o ecossistema. É um conjunto de processos de interação com o ecossistema. Não, então, existe. Eu acho que isso é mais do que isso, então, também não. Sei lá. Não, não sei. Eu acho que é mais, assim, puxar um exemplo e um conceito. Exato. Eu acho que é mais do que o ecossistema. É. Eu pensei, talvez, perguntar a eles por que dinâmico esse ecossistema, por exemplo, até a restina. Por que dinâmico esperar as respostas deles e aproveitar tudo isso para... É que, na verdade, tem isso, né? Aqui vocês são outra parte. É que eles podem nem perguntar nada. É. E podem também perguntar onde. É, isso aí ficou bem claro. Porque, assim, lá você tenta mais tempo com os alunos de interagir e eu não entendi que você nunca faz com isso aqui. É, exato. Eu até falei demais. Eu tentei, assim, repetir com uma postura muito explicativa para o público. Sim, sim. Não ficou bom. Menos, mas se eles demonstrarem que... Não sabe. A gente pula. Sim. Eu queria mostrar inteiramente como que eu elaborei o argumento que eu pretendia armar. Mas, inclusive, como você vai abrir mais na interação com segurança? Você precisa saber de compartilhar. Sim? Ah, concordo. Não, isso. O conceito de manejo, eu acho importante falar. Não, assim, não precisa ter slides, só rapidamente, porque você falou algumas vezes. Acho que vocês vão saber o que é. É, mas rapidamente. Se quando falar... Sei. Então, não precisa de slide. Uma coisa que eu tenho que mudar de conceito, eu não preciso de qualquer regulação, certo? Ah, pois é. Talvez seja, sim. Mas, rapidamente. Mas, rapidamente. Esse conceito, não precisa botar a explicação. Entende? Tu fala mesmo, assim. Não precisa de slide. Precisa perder muito tempo. Sim. Mas, acho que seria interessante. Ok. A última coisa que eu teria, assim, eu tenho paciência que eles vão perguntar, é isso sempre se fala. Mas, falta comida no mundo hoje em dia? Essa coisa da distribuição? Eu acho que poderia vir essa pergunta no final, para se discutir, bem no final, assim. Não. Tá. Todo esse problema é porque pode faltar comida. Mas, o problema atual é a falta de comida. Então, eu acho que vai vir essa... Tem isso a colocar. Acho que é isso. Mas, na verdade, hoje o mundo tem comida. Isso. E não chega por causas econômicas. Mas, ele pode realmente não ter comida. Então, essas discussões eu acho que seria muito importante como última pergunta, assim, para ficar com a discussão no final. É, então, essa pergunta, de uma ponderação, será que não seria mais interessante começar por serviços, até para motivar o público? É, né? Ao invés de você começar pela parte conceitual, você começaria, claro que ia modificar, então, está aí, a sua apresentação, mas eu acho que motivaria mais, provavelmente. Você começaria com um problema que interessa mais do que a parte conceitual e depois você apresenta a parte conceitual a partir da dramatização sobre o serviço. Pode ser uma abordagem que... Tudo depende do background, né? Se eles já tiverem uma noção dessas inter-relações, porque você vai crescendo. Eles já falam que é diversidade no nível da espécie, entre espécies e ecossistemas. Então, para ele acompanhar essa chegada ao que é ecossistema. Uma sugestão que o Samaide falou. O que é que ela faz falar de serviços ecossistêmicos? Talvez ela pudesse vir primeiro e aí você, sem detalhar a polinização, você entrava na parte conceitual e voltava para a polinização. Então, a parte deles tem isso. Mas o Samaide tem razão que você começa a ver se não definir coisa, não definir coisa. Eu proponho isso aqui agora para mim foi até engraçado, porque eu pensei assim, poxa, eu acho que se eu fosse fazer essa apresentação, se eu discutir aqui também, eu faria exatamente como você fez. A gente tem aquela coisa que a gente vai apresentar como é parte conceitual e tal. Aí eu pensei assim, poxa, mas de repente, já que a gente está se colocando aqui no papel do sentido. Não, ótimo. Mas enfim, aí tem um, só um pequeno, assim, um... Deixa eu só. Um dia a mês sobre o Itálico, mas você vai revisar de alguma forma. É, ainda. Eu ainda revissei ontem, eu encontrei com ele. Eu tinha mandado uma apresentação para a Chávez, aí encontrei com ele ali, ainda passei e revisou. É difícil, a gente não ficou diferenciado. Mas eu prefiro errar para mais do que para menos agora, porque a gente consegue fazer... Agora a Chávez... O próprio conceito de serviço, como olha, você fala de serviço ecossistêmico. Você pode usar esses dois para perguntar para tratar do ecossistema. Aí, direto para o ecossistema. Depois fala do serviço ecossistêmico. Tem aquele gráfico que você gosta de serviço, né? Regulação. Não. Podia começar por ali. Então, serviços, aí depois puxa um pouquinho de conceito de ecossistema. E aí, tipo, o hábito de transformação, assim. E é legal também passar para a Ana Paula, que ela conhece os alunos, para poupar esse conceito de ecossistema. Sim, sim. Vou passar para ela. Eu não sei nem. Aí, eu passo, e ela não deve ter importes. Eu vou fazer essa reformula... Ah, tem mais. Ele está louco. Aí, o ecossistema e o restante pode seguir. Aí, a parte de corte da universidade, aí a gente conversa por e-mail. Sim. Eu te mando... Não é para falar, mas eu acho mais legal deixar as discussões no final, que é a parte mesmo mais interessante, né? De ficar falando bastante de conceito. Eu espero que eles me perguntem e a gente vá falando sobre tudo, né? É verdade, né? Mas eu tenho uma ideia de quando ser e talvez seja melhor para isso, né? Isso a gente conversa por tudo. E aí, pode guardar esses fatos de conceito? Vai para cada vez pergunto? É, pode ser isso, sabe? Ah, tudo bem. Eu vou fazer essa... Eu acho que se chamou de fatos de dosar os conceitos, mas não conhece os alunos. É. É. Eu também conheço alguns, né? Agora, o que eu deve ter que ter nenhuma coisa... Eu achei um zerinho assim... Olha que os temas dos tipos de 3S, né? Ah, isso aí... Tá bom. É. Eu vou revisar... Ah, mas eu acho que também revisado, porque às vezes a gente revisia... Agora uma coisa que eu vi assim, uma hora você tinha um gráfico que falava de variabilidade genética e você falou diversidade. Entendeu? Na fala, né? Aí tem que tomar cuidado para misturar variabilidade com diversidade para dar uma confusão do nada. Vamos dar a sala de aula que mostraram isso. Porque diversidade é de espécie, variabilidade é dentro da espécie. É isso. Não, verdade. A gente já acabou falando que a gente dá, eu acho que não consigo. Mas lá vai sentir que a gente dá para dar problemas. Ah, com certeza. Eu acho que até escrevi diversidade. Não, eu não botou variabilidade. Botei certo e falei. Você botou variabilidade de esquina e falou diversidade. Ali tem até um exemplo. É uma compulação, não. Né? Ação. Aquele gráfico que você bota mostrando a diversidade de espécies, ele vai obedecer a produção animal, a produção animal. Tá. Fiz o que. Tem um pouco mais explotista do que é animal, porque uma moneda não tava. Não. Ela sim. E na realidade nem existe mais moneda, né? A gente não usou mais moneda. A gente não é só, não. Não, eu não. Eu pensei que ele usava. Eu não. Aí eu não me incomodei com a figura, né? Porque a intenção dela era ser ilustrativa. Não vai parar. É aqui que a gente pode começar. Aqui. Não. Não. Serviço e consejo. Sim. Aí depois eu conceito o serviço e consejo. Mas que é a visagem anterior de serviço e consejo. Serviço e consejo. É o conselho. Pronto. A gente pode começar por isso. Não, não. E aí puxar os conselhos. Sim. Ah, eu puxar os conselhos dentro aí e não trazer todo aquilo. Pronto. Mas vai no gráfico que está. Falou? Não, não. Não, não. Não. Ah, tá. Lá na frente. Um pouco mais. Não, não. Não, não. Não. A gente não usa mais um modelo. Não, não. Mas já é super antigo. Você tem uma figura? Eu tenho. Ah, muito pra mim. Eu uso aquele livro, Biologia da Arte Médica. É muito bom. Eu não uso de arte. Porque o que acontece é que ele está dizendo que animal é mais que a diversidade. Sim, sim. A figura é do maloceno. Boa nota. Substituir essa figura. Mas a gente não tem uma boa. Ótimo. Opa. Eu acho que no final seria interessante, depois de colocar porque proteger a biodiversidade, também é instigar um pouco como proteger a biodiversidade. O que eles podem fazer como uma ação, né? Exatamente. Muito bom. Ah, mas aí tem uma questão um pouco ligada aí. Eu tinha um sentimento que tinha um momento que estava se dando as mais notícias, né? Eu estava vendo todo o Zaru, vai ter que comer, vai ter que ter que se juntar. E aí você passou a falar das soluções, né? Sim. Então eu achei ali importante ser uma marca, dizer assim, porque os alunos é importante para eles se situarem. Então você mostrou tantas mais notícias, o que a gente pode fazer na escrita? E aí começar como você começou com as medidas, esses são medidas sociais, políticas, e até falar do papel individual, mas lembrar que o papel individual deles tem que ser político também. Porque a educação ambiental é um foco tão forte no papel individual que eles politizam as pessoas ali. Eu acho que se botar três vazias do colarito no caso e separar o bicho, está tudo resolvido. Sendo que não tem colarito no caso e separar o bicho. E aí o nosso contato, como gerais, está bom, né? O que a gente pode fazer com o bicho, mas a gente também tem que ser um agente político. Sim. Para que mudanças na agricultura aconteçam. Pode até levar uma discussão que o lei leva a pouco assim. Qualquer coisa que se fala de agricultura no Brasil é fada, mas a agricultura brasileira é essencial para o país, não sei que lugar, para cada agricultor precisa dessa miséria. Ninguém está dizendo que não é essencial, mas precisa ser essa agricultura que está aí. Quer dizer, agora os modelos agrícolas, se o cidadão não participar, ele não vai pressionar para que os modelos agrícolas venham os resíduos agrícolas. Mas pode até se tornar um exemplo de como que certos modelos agrícolas eles levam a coisa de colonização. Por conta do tempo, né? Então, eu peguei, assim, grandes ações, na verdade. A questão dos agrotóxicos é uma questão política. É de agro, mas ela também é uma questão política. O fato de você pensar numa agricultura associada a umas práticas mais agroecológicas, práticas agroecológicas, é também um funcionamento político. O fato de você colocar conceito para falar um pouco das cidades agroecológicas. Comparando uma coisa que eles aprendem na geografia, no início, que são as plantations da geografia, né? E você pega uma estrutura e mostrar como elas afastam os pulmonizadores, e aí associar com o brotóxico. Você já vê que elas também usam o brotóxico. Comparar que tem outros modelos agrícolas que eles fazem, aí chegar naquela coisa do mosaico, que você chegou lá e falou mosaico, mas os mosaicos não aparecem dentro do conjunto de práticas agroecológicas. É, eu fiquei dividida, né? Como eu fiz uma estrutura, não dá a dividir o assunto. Eu acho que isso aí vai interessar bastante a eles. Tem uma coisa da gente... Essa coisa de abaixar a quantidade de conceito, que é o ensino de ecologia. A educação básica, ele é cheio de conceito, né? A educação ecológica, ele pega os problemas ambientais, e discute muito novo, quando discute superficialmente, eu acho que isso é o fórum mais legal, assim, pra eles ver assim, com a ecologia que tem a ver com a comida, tem a ver com a participação por isso, que tem a ver com a comunidade. Obrigada. Se houver espaço, eu imagino que você pode comentar, vai apresentar algumas fontes de informação que eles vão se buscar, 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 Ou esse de agricologia também, que eles têm pouco acesso. Mas a gente vai ter a vida, é... Exato. E tem também esse blog, né? O blog do Arqueoma, da Chapada, tem a prática de ciência selada, é muito interessante, como que ele pode, assim, participar, é muito legal. Então, vamos dar uma vez maior, novamente, serviço, polinização. Isso. E todas as discussões mais críticas, mais assim, do dia a dia mesmo, do exemplo, todo mundo, mas... Alguém tem mais alguma coisa? Eu queria falar do outro dia, que é o seguinte... É... Não, que assim... Agosto, que já me tinha dado bem, na primeira semana, é complicado, porque a gente está de férias agora. É só para associações feitas. É... Não, assim... Aí, no começo de agosto, foi complicado chegar e já botava a palestra. Eu não vou nem conseguir organizar, e eles também, né? Ainda vai ter fechamento de notas, provas para eles, e coisas assim, bem complicadas. O que eu acho, o que eu acho que pode ser bem interessante, mas vocês ficam muito longe para ti, que assim, em outubro, dia 16 ao dia 18, a gente tem a semana de ciência e tecnologia. E aí, a escola para para esse evento. Então, é palestras, trabalhos apresentados por eles, gente de fora mesmo, é realmente para para esse tipo de coisa. Então, eu acho que já seria uma grande vantagem de apresentar lá, porque não teria essa coisa de pedir para o professor liderar sua aula, para mais turmas irem, né? Eu poderia falar com os meus colegas para... que eles fossem dar presença, alguma coisa, fazer alguma coisa com o professor de geografia, então, de fazer o professor de geografia para levar os alunos deles para ele também, das primas que eu dou aula. Enfim, só não sei se vai ficar muito longe ou se vai ficar ruim para ti, que eu acharia muito melhor, porque um dia que tem aula normal, aí a gente vai liberar, os outros professores acabam me liberando, porque cada um sempre pensa no conteúdo, tipo, ah, essa palestra não importa para inglês, eu vou dar minha aula, porque eu preciso dar o conteúdo. e a semana já parou as aulas, mas é isso mesmo. Dia 18... Aí eu já botar isso é recletivo, né? Mas eu acho que se for na quarta... 18... 18... É, 16, 17 e 18. Se for 18... De outubro. De outubro é meio descomplicado, porque lá a gente tem acesso de tutorial, né? E tem abertura, fechamento, é mais difícil para o professor estar ausente. Sim. Aula prática já é mais fácil, quarta-feira. de outubro é meio descomplicado. É... Pra ti que perde algum, porque como eu estou na comissão da Silvana, aí eu já botaria para... Eu acho que é o dia que eu vou ter mais tranquilidade de sair. Sério. No meio do semestre. Eu posso sair na terça, na palestra, na quarta... Ah, sim. Isso fica muito ruim pra ti, a gente vê outro momento. É só que realmente eu acho que vai ter mais público... Sim, mas a gente corre com você. Porque direciona para o novo. É... Isso, exato. Direciona para o novo. É. Porque se for uma palestra solta, assim, num semestre de ativo, sabe? Eu acho mais complicado ver os alunos. Poderia fazer um dia da minha aula e uma turma minha, porque uma turma minha é de manhã e a outra é de tarde. Entende aí? Ficaria? Sim. Pode ser, senhora? Pode. Qual horário? Ah, não precisa... Ah, isso aí a gente vai ter que ver, porque eu não sei, né? A gente nem começou sem a minha comissão. Então vai ser definir o horário aqui. É. Bom, mas de qualquer forma, aí eu vou trabalhando nessas mudanças...